O que são fósseis? São fósseis, são restos preservados de seres vivos em rochas, tá? E esses restos, eles constituem moldes do corpo de um ser vivo ou de parte do corpo de um determinado ser vivo, né? Esses fósseis, eles ocorrem devido à conservação de partes duras, principalmente, em rochas sedimentares. Então, onde a gente encontra fósseis em rochas sedimentares, tá legal? Mas algumas condições são importantes para que essas partes de seres vivos ou seres vivos inteiros sejam preservadas, né? Então, é necessário, por exemplo, que o ambiente tenha baixa quantidade de organismos decompositores. Claro, se a gente tem muitos decompositores, vai sobrar aí algum registro para nos contar a história? Não. Um ambiente com baixa concentração de gás oxigênio também é importante, aquilo que a gente chama de ambiente anóxico, né? Por quê? Porque muitos decompositores necessitam, muitos organismos que decompõem matéria orgânica, eles necessitam de gás oxigênio para o seu metabolismo. Se tem pouco gás oxigênio ou não tem gás oxigênio, esses decompositores não conseguem atuar como eles gostariam, né? Às vezes, eles nem estão presentes. Então, são condições necessitárias para a gente ter um bom processo de fossilização, né? Uma boa preservação dos organismos que estão presentes ali naquela rocha. E a gente tem aqui uma imagem mostrando um processo aí, claro, simplificado de fossilização, né? Então, considere, então, aqui a morte de um dinossauro, tá? Considere a morte aí de um dinossauro em um lago. As partes moles aí do seu corpo vão entrar em decomposição, ok? Já as partes duras, como os ossos, elas permanecerão aí por mais tempo, né? E com o passar do tempo, sedimentos, camadas de sedimentos vão se depositando sobre esses restos desse organismo, formando camadas de rochas sedimentares. Ao longo dos anos, essas rochas, elas também sofrem erosão, né, gente? Então, as modificações também vão acontecendo na superfície aí nesse ambiente. E pode causar o aparecimento aí desse registro, né? Pode tornar aparente um fóssil aí que tenha sido preservado e que pode ser, então, descoberto por processos de fossilização, ok? Então, a gente tem aí um processo, um fóssil sendo formado, um processo de fóssil sendo formado pra vocês. Também são considerados fósseis vestígios de organismos, como rastros, impressões e pegadas de animais distintos. Então, essas são impressões, né, fósseis, na verdade, que também nos contam na história. A totalidade de fósseis e sua colocação nas formações fechosas é conhecida como registro fóssil. Gente, então pensa, a gente tem uma superfície, né? E a gente viu que camadas de sedimentos vão sendo sobrepostas, né? Vão sendo colocadas aí sobre um organismo que morreu e que pode estar sendo preservado. Então, gente, num processo aí de escavação ou num processo de erosão de uma rocha. Conforme essa rocha vai sendo erodida, a gente vai tendo acesso a diferentes camadas de sedimentos. É por isso que a gente tá falando isso, que a colocação desses fósseis é conhecido como registro fóssil. Então, dependendo do que a gente encontra naquela determinada camada, a gente pode contar o que existia naquele tempo em que aquela camada foi feita. O que existia naquela camada, naquela período em que a camada superior foi feita. Então, os organismos ali que morrem, eles morrem, que viviam juntos em um determinado período, eles vão estar colocados numa determinada região, altura de uma rocha. Então, isso vai nos contando a história também do tempo geológico. Então, os fósseis, eles mostram a variação dos estágios evolutivos de uma espécie. E aqui, novamente, coloquei a imagem pra vocês de um trilopita.